Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando uma jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando uma jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar A vida deu em conclusão de estrutura do humano, uma procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu Não venha agora fazer puro em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu Você não tem que acostumar com o que eu Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar E tem que honrar e se orgulhar do dono mesmo, me perder o sono mesmo pra lutar Então quer ser, que neste dono todo ser humano é rei Seja preto, branco, rei, rico, pobre, santo arteiro Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer escola, isto ninguém pode negar Nem a lei, nem o Estado, nem o turista, nem o palácio, nem o artista, nem polícia, nem o militar Você não tem que me entregar, porque ninguém tira o trono do estudar